É pra isso que nós estamos aqui, pra te adorar, Jesus. É pra isso que nós estamos aqui, pra te adorar, Jesus. Mas quando se curvão, mas quando se abriu, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Deus. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Deus, pra dizer que tu és o Senhor. Se você tem confissão, que nos declare que o reino é sem tempo eterno. Justiça e igualdade, a vida te adora. O teu reino é sem tempo eterno. Justiça e igualdade, a igreja te adora. Teu reino é sem tempo eterno. Justiça e igualdade. Ele ouve a sua voz, declara a ele. O teu reino é. Te adoramos, te adoramos, Senhor. O teu reino é sem tempo eterno. Tu é o único e verdadeiro. Jesus, Jesus, Jesus. O teu reino é sem tempo eterno. O teu reino é sem tempo eterno. O teu reino é sem tempo eterno. A tua igreja te adora. Aplauda a ele, Jesus. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. És meu Senhor. És meu amigo. Meu intercessor. Meu braço forte. Meu conselheiro. Diga que ele é maravilhoso. Diga que ele é maravilhoso. Eu não vivo. Eu não sinto nada. Eu não vivo. Sinto a presença. Sinto a presença. Sua presença Deus meu tudo Respeito Senhor Respeito amigo Meu intercessor No braço forte Meu conselho Ele é maravilhoso Eu não sou nada Sem Ti E eu não vivo Sem Ti Sinto a presença Eu vou Sinto a presença Eu vou Declare Eu quero Se eu me toco As testes Se eu te abri Eu te abri A minha vida Eu te ensai Tudo que sou É totalmente teu Tudo que sou É totalmente teu Tu és meu tudo Tu és meu tudo Tu és meu tudo Para ele Tu és meu amigo Meu intercessor Meu braço forte Eu conselho É maravilhoso Eu não sou nada Eu não sou nada Sem Ti Eu te ensai Eu te ensai Eu te ensai Quando eu te amo Aos teus pés A minha vida Aos teus pés A minha vida Tudo o que sou Tudo o que tenho O meu coração Como eu te amo Tudo o que tenho É totalmente teu Tudo o que sou Tudo o que tenho Ele te ama Seu amor incondicional Seu amor dura para sempre Tua misericórdia dura para sempre Somos gratos, Senhor Por teu amor Por tua paz Por tua proteção Principalmente, Senhor Por tua presença, Senhor Porque sem ti, Senhor Nós não estaremos aqui E nada somos Tem ciúmes de mim O teu amor é como um furacão E eu me rendo Então, de repente Eu só vejo a glória Olha o que ele fala contigo Nesta noite Sinta esse amor Sinta esse amor Sinta esse amor Ele me ama Declare isso com vontade Nós também te amamos, Jesus 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 Nós te amamos, Jesus Pense, homens Que o seu amor é como um furacão E eu me rendo ao rumo de sua misericórdia E não me repite, não vejo mais minhas aflições Mas eu só vejo a glória E pensei quão maravilhoso ele é E o quanto ele quer Eu te quero nessa noite Ele me ama Ele me amou Declarece o prefeito ao vivo Estamos contigo disso, Senhor Estamos contigo por esse amor Ele me amou Ele me ama 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 Sua herança Seu amor de graça Nos atrai na missão Se a graça É o oceano Estamos afogando Olha que coisa linda Ele fala pra você Seu amor de graça Quanto eu me ama Seu amor de graça É o oceano Ele me ama 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 Como Abraão Acreditou Na promessa de Deus Eu vou acreditar Como Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde Ele quiser Vou manifestar Vou manifestar A minha fé Declare bem alto A minha casa O meu trabalho Em tudo aquilo que eu fizer Prosperarei Todos os aros Serão quebrados E os inimigos Envergonhados Todo lugar Que eu passar Abençoar Abençoar Serei Toda vida Que eu ganha Será do rei Que eu passar Abraão Acreditou Na promessa De Deus Eu vou acreditar Que Abraão prosperou Eu vou prosperar Vou acreditar Vou sair de onde me mandar Vou pra onde ele quiser Manifeste sua fé Vem onde está a minha fé De amor A minha casa O meu trabalho Será uma prisão Em tudo aquilo O que eu quiser Prosperarei Todos os ars Serão quebrados E os inimigos Envergonhados Todo lugar Que eu passar Eu suave serei Toda vida que eu ganha Será do rei Levante sua mão bem alto Aponte pra sua casa Declare A minha casa Aponte pra sua casa Declare O meu trabalho Será uma prisão Em tudo aquilo Em tudo aquilo Que eu fizer Prosperarei Todos eles serão quebrados Todos os arcos serão quebrados Todos os arcos Os inimigos Os inimigos vão cair ao chão E os inimigos Todo lugar Todo lugar Abençoado serei Em toda vida Que eu ganhar Será do rei Em toda vida Que eu ganhar Será de Cristo Em toda vida Que eu ganhar Será do rei Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda ele Aleluia 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 Glória 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 Aleluia Que maravilha Quantos estão felizes aqui essa noite Amém Graças a Deus Maravilhoso estar na presença do Senhor Cultuando e adorando ao Senhor Temos visitante aqui essa noite meus irmãos Você que é visitante está na casa Fique de pé para poder a gente Dar a calorosa saudação da nossa igreja Não temos ninguém Aleluia Comece que a igreja diz pessoal Sejam bem vindos em nome de Jesus Volte sempre Traga mais gente Se possível for Fique com a gente Aleluia Já estamos aqui com o pastor Rosalvo Graças a Deus Nosso pastor que vai trazer o maná aqui pra gente essa noite Seja bem vindo mais uma vez pastor Amém Mas antes de ele trazer esse maná maravilhoso A gente vai Eu vou dar uma breve saudação Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor Em Esther capítulo 4 Aleluia Do versículo 13 Amém Esther capítulo 4 Versículo 13 Eu vou ler até o 16 Que é uma leitura maravilhosa Enquanto a gente estiver falando da palavra Eu sempre digo Que enquanto a gente está falando da palavra A poder que sai ao ministrar a palavra Creiam pelo Espírito Que é o momento que a gente fala da palavra Que a gente lê a palavra Ela já sai poder dos nossos lábios Amém Todos abriram a... Amém Então disse Mardoqueu Que tornassem a dizer a Esther Não imagines em teu ânimo Que escaparás na casa do rei Mas que todos os outros judeus Porque se de todo te calares neste tempo Socorro e livramento de outra parte virá Para os judeus Mas tu e a casa de teu pai Perecereis Quem sabe se para tal tempo como este Chegaste a este reino Então disse Esther Que tornassem a dizer a Mardoqueu Vai Ajunta todos os judeus Que acharem Susã Jejuai por mim E não com mais nem bebais Por três dias Nem de dia nem de noite E eu e as minhas moças Também assim jejuaremos E assim irei ter com o rei Ainda que não segundo a lei E perecendo pereço Tem uma versão mais atualizada Que diz E morrendo Morrerei Dentro dessa palavra Meus irmãos Eu quero Perguntar Fazer uma pergunta Nessa noite profética Para vocês Será que não foi para este tempo Que o senhor botou algum de vocês Em determinados locais? Será que não foi para este tempo Que você foi implementado aqui na IBVC? Será que não foi neste tempo Que você foi colocado em locais Que outras pessoas não podem ir? Muitas vezes a gente fica Disperso Ou tímido Ou com vergonha De falar da palavra de Deus Em alguns determinados locais E por a gente Se opor A falar da palavra de Deus Em determinados locais Tem irmãos nossos Que estão perecendo lá fora Tem irmãos nossos Que estão perecendo E aí precisou De um despertar Na vida de Esther Porque ela estava Confortável naquele ambiente Ela estava totalmente Acolhida Para ela já estava tudo bem E ela por algumas vezes Falou para Mardoqueu Se vestir de uma forma Que ela imaginava Mas Mardoqueu Enviado pelo Espírito de Deus Eu tenho certeza Que deu recado para ela Será que não foi para este tempo Que vocês foram colocados Nesse lugar? E aí eu quero profetizar para vocês No lugar onde vocês estão É esse lugar Que o senhor vai usar vocês É esse lugar Que o senhor vai poderosamente Utilizar a vida de vocês Como testemunho E mais para frente Ela vai dar essa declaração Ela já dá uma resposta poderosa Ela entende a palavra Que Mardoqueu chegou para ela Que era uma autoridade sobre ela Ela diz Epa, realmente Tem alguma coisa aí Então vou jejuar Ela entende o poder da igreja Ela entende o poder dos irmãos E diz assim Todos vocês jejuem por mim Porque a partir de hoje Eu vou me vestir de uma forma diferente A partir de hoje Eu vou tomar uma ação diferenciada Vou buscar a direção de Deus Ela passa três dias Buscando a direção de Deus Não comam nem beba Para poder a gente ver A glória de Deus Na nossa vida E muitas vezes Quando a gente recebe Essa palavra Que toma uma ação Os céus já estão começando A trabalhar ao nosso favor Porque Judá estava passando Tinha um decreto de morte Sobre a vida de muitos Muitas vezes a gente está assim Com nossos familiares Com alguns decretos de morte E a gente está paralisado E eu vim hoje dizer No culto da família Que a família De cada um aqui Com certeza tem alguém Precisando da sua ação Com certeza tem alguém Precisando de um agir Do Senhor na sua vida Para que essas pessoas Venham ser salvas E eu Para finalizar Essa palavra profética Eu vou ler aqui O versículo 3 Do capítulo 5 Que o rei Ele faz uma pergunta A Esther O rei vai fazer uma pergunta A cada um de vocês Hoje aqui Se preparem Então o rei Ele disse O que é que tens Rainha Esther E qual é a tua petição Até a metade Do reino Te dará Até a metade Do reino Te dará E trazendo Para os nossos dias Como a Bíblia É um livro espiritual Maravilhoso Jesus Ele quando Ele ressuscitou Ele disse assim Agora Tudo que pedires Crendo Recebereis Se as minhas palavras Estiverem em vós E vós estiverem em mim Tudo que pedires Crendo Aqui o rei Estava só disponibilizando A metade do reino dele Estava dizendo Para eles Estava dizendo Para ela assim Você vai ser Igual a mim aqui Você vai ter Toda autoridade aqui Você vai ter Tudo que eu tenho aqui Você vai tomar posse Tudo que eu tenho Imagine o rei dos reis Falando para vocês hoje Tomem posse Dessa palavra Tomem posse Do meu reino Porque o reino dos céus Já está à disposição Todo aquele que crê Então quando a gente Tem essa certeza Essa convicção O véu já foi rasgado A gente entra na presença Do rei Com ousadia Com trepidez E diz Pai é meu A minha família é minha Tudo aquilo que o senhor Prometeu para nossa casa É nosso Tudo aquilo é nosso Eu tomo posse Dessa palavra Tomem posse Daquilo que o senhor Já preparou Nos céus para você Porque já está tudo pronto Nas regiões celestiais E traga a existência Aquilo que ainda não existe Na sua vida E com certeza Vocês terão Tudo aquilo Que desejas Do teu coração Amém Fiquem com essa palavra Venha pastor Aleluia Pode vir pastor Traga esse maná Quando Israel Estava ali no deserto Primeiro vinha o orvalho Para depois Vinha o maná A gente já recebeu O orvalho O coração já está preparado Agora a gente vai receber O maná do céu Levantem suas mãos Para cá Meus irmãos Vamos orar Pelo homem de Deus Pai muito obrigado Pela vida Do pastor Rosalvo Que já chegou aqui Pai Desde cedo Já veio com a palavra Profética Já veio com a palavra Para direcionar Nossas vidas Sabemos que ele está aqui Pai Totalmente disponível Para ser usado por ti Então que não dependa Nada dele Mas que dependa Do teu espírito Sobre ele Que a partir do momento Que ele abra a sua boca Que o senhor venha Falar poderosamente Para salvar Para libertar Para curar pessoas Essa noite Em nome de Jesus Cristo Cobre ele nesse momento Para a honra e glória Do teu nome E como a igreja diz Pastor Rosalvo Deixa Deus te usar Aleluia Aleluia Bendito seja Para sempre O nome de Jesus Meus irmãos Com alegria Eu quero cumprimentar A todos Com a graça E com a paz Do senhor Jesus A bíblia diz Que o senhor é bom E que as suas misericórdias Duram para sempre Por causa Da imensurável Misericórdia de Deus Que estamos aqui Juntos Para glorificar os céus E para também Meditarmos Na sua santa E bendita palavra E para tanto Aproveitando o ensejo Que os irmãos Estão em pé Abra por gentileza A sua bíblia No livro De Jó Deixa eu te dar A princípio O livro Daqui a pouco Que dou o capítulo Para você não te dar Primeiro que eu Enquanto eu quero Externar mesmo Mais sincero Agradecimento A minha indigna Pastora Neia Muito obrigado Por ter nos Estarmos aqui Ao pastor Ricardo Que formulou O convite Aos companheiros Aqui Deus abençoe Doutor Glória e o nome De Jesus Os pastores É sempre Uma alegria Estar aqui É bom demais Vem aqui Porque é bom demais Pregar na igreja Que ama a palavra E depois de ouvirmos Louvores tão inspirados Já deu tudo certo Amém Capítulo 42 E hoje A minha honra Está sendo duplicada Porque estou sendo Acompanhado Por parte De minha família Aí está Ruth Levanta a mão E dá tempo Pastora Legislar Só 30 segundos Em causa própria Amém Vou legislar agora Em causa própria Porque Pregador Intinerante É que nem aranha Vive Então Então terminar o culto Não passe direto Não Passe ali Tem um pendrive Tem um mês Um pouco mais de um mês Eu estava lá em Maceió Fui vender o pendrive Com mais de 1.200 louvores Aquele pendrive A irmã chegou a mim E disse Pastor Eu só não vou comprar Para te abençoar Porque Eu não tenho carro Para ouvir Lá em casa Não tem televisão E não tem som Eu não tenho onde ouvir É por isso que eu não vou comprar Para te abençoar Eu digo Ah, então a senhora vai comprar Por quê? Porque eu trouxe a caixinha A caixinha pega pendrive Cartão de memória Auxiliar E bluetooth Pronto Eu vendo a caixinha de 35 O pendrive é 50 Dá quanto? Mas hoje aqui Na IBVC É 60 Os dois Foi fraco Foi fraco Foi fraco 60 Os dois Além dos bonés De gravata Tudo Um bocado de coisa Vai estar ali Não passe direto não Meu pastor Eu passe lá Amém? Leiamos então Deus abençoe Você será abençoado Estando me abençoando também Viu? A primeira parte Só vou usar como ponto de partida Chegou ao meu coração Versículo de número 10 Jó 42 Versículo de número 10 Se depois da leitura Você não der glória Já sabe como é, né? E o Senhor Virou O cativeiro de Jó Amém Glória a Deus Podem sentar meus irmãos Vou repetir E o Senhor Virou O cativeiro de Jó E eu introduzindo a mensagem Que eu preguei outro dia aqui Eu disse aos irmãos Que Deus é Especialista Em trabalhar Com cativeiro Cativeiro É o lugar Que se mantém preso O cativo E Deus Sabe trabalhar Com cativeiro E hoje Deus querendo Ele pode Lhe tirar Do cativeiro Glória Quando o Senhor Trouxe Do cativeiro Os que voltaram Para Sião Estávamos Como os que sonham A nossa boca Se encheu de riso A nossa língua Se encheu de cânticos Então se dizia Entre as nações Grandes coisas Aleluia Fez o Senhor A esses Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Nós estamos alegres Deus pode Lhe arrancar Desse cativeiro Segundo Deus disse aqui Deus pode Agir Nesse cativeiro Memorize isso Ele pode Se Ele quiser Lhe tirar Deste cativeiro Se Ele não quiser Lhe tirar Desse cativeiro Ele pode Agir Nesse cativeiro Ezequiel Capítulo 1 Versículo 1 Aconteceu o que? No trigésimo ano No quarto mês No quinto dia do mês Estando eu Entre os cativos As margens do rio Quebá Se abriram os céus E eu vi Visões de Deus Onde? No cativeiro Deus abriu o céu E deu visão ao profeta Amém? Mas se Deus Não quiser Lhe tirar Se Deus não quiser Agir Nesse cativeiro Ei Ele vai Virar Esse Cativeiro Ele vai Mudar Sua situação Mudar Sua história Se eu fosse você Eu já dava um brado de glória Porque eu estou profetizando Ele vai Mudar A sua História Terra Agora eu preciso De uma atenção redobrada Porque eu recebi algo Essa semana Em oração E eu quero transferir Para os irmãos Mas eu entendo Que essa É um tanto Teológica E requer uma atenção Dobrada Para entender Eu vou tematizar O meu sermão Para quem Para quem Nesta noite Deus vai virar O cativeiro Para quem Quem quer saber Se manifeste aí Pronto Vamos Correndo aqui Em primeiro lugar Escute isso aqui Redobre sua atenção Deus vai Virar O cativeiro Para quem Ninguém vai querer Dar glória Mas não tem problema não Para quem Não der Legalidade Ao diabo Eu vou repetir Deus vai virar O cativeiro Para quem Não der Legalidade Terra Ao diabo Amém Vamos então Percorrer um pouquinho Na Bíblia Sagrada Pediria ali Ao homem de Deus A mulher de Deus Que colocasse para nós Aqui Jó Capítulo 1 Vamos começar Aleluia Jó Capítulo 1 Você conhece De coi salteado Mas é bom É bom ouvir Mais uma vez Para que você possa Entender Glória Em nome de Jesus Amém Havia na terra De Us O homem Cujo nome Era Jó Este homem Era sincero Reto Temente a Deus E desviava-se Do mal Mas Diz a palavra Que um determinado Dia Os filhos De Deus Versículo De número 6 Foram Se apresentar Diante do Senhor E se infiltrou Entre eles Quem? Satanás Glória Satanás Entre eles Deus Que tem os olhos Como duas tochas De fogo O glória e o nome De Jesus Conhece tudo E todos Viu Satanás E lhe faz Uma indagação Qual foi a indagação? Da onde Você está vindo Satanás Olha Eu estou dizendo Que Deus vai virar O cativeiro Para quem Não der Legalidade Ao diabo Deus pergunta Donde vem Satanás? Versículo 7 Veja aí Homem de Deus E Satanás Respondeu ao Senhor E disse De rodear a terra E passear Por ela Uma mensagem Irmãos Uma pregação Eu costumo fazer Primeiro Aprendendo com alguém Ouvindo outros pregadores A gente adquire Lendo Mas tem mensagem Que a gente recebe De joelhos dobrados Glória e nome de Jesus E vocês tem conhecimento Isso é um Debate Em escola teológica Que o livro de Jó É um livro Onde tem uma pergunta Que ninguém Sabe responder Qual pergunta? Por que O justo Sofre? Por que Alguém que é Dizimista fiel Não falha Não erra Está ali Mas mesmo assim Sofre E aí quando você vai Olhar direitinho E você vai Pesquisar de forma Minuciosa Você vai entender Um pouco Por que O justo Sofre Olhe essa expressão De onde vem Satanás? Eu vim de Rodear A terra E vim Passear Por ela E eu fui buscar O significado Da palavra Rodear O que significa Rodear Glória Glória O nome De Jesus Andar Em círculo Mas tem O significado Também no hebraico Para a palavra Rodear Que diz Marcar território Para ter sobre O seu domínio Marcar território Para ter sobre O seu domínio Vocês sabem Que gato Cachorro Alguns animais Leões Os felinos Principalmente De vez em quando Faz xixi Numa árvore No poste Ele está fazendo o que? Marcando território Glória Quando Satanás Disse assim Deus Eu vim De rodear A terra Você está entendendo? E eu vim Perambular Eu vim Passear Por ela Satanás Estava querendo Dizer a Deus Deus Eu estava Rodeando Marcando Aquilo que está Sobre o meu domínio A terra É minha Por que ele disse isso? Porque ele acreditava Que naquela época A corrupção Estava Generalizada Na terra E olhe E olhe Que a história De Abraão De Jó Ocorreu Na mesma época Da história De Abraão Que era considerado Pai da fé Mas a terra A iniquidade Estava generalizada Na terra Por isso Que Deus Resolveu Criar Israel Mas isso É outro assunto Mas por que Satanás Diz a terra É minha E quando ele Diz que a terra É minha Glória e o nome De Jesus É porque Alguém na terra Ou os moradores Da terra Dá legalidade a ele Quem está entendendo O que está ouvindo Aqui? Deixa eu tentar Quando Jesus Foi tentado Por Satanás No início No início Dos evangelhos Jesus Satanás Diz Se proste Me adore Porque tu está vendo Tudo isso aqui Tudo isso Me foi dado Ou seja Eu tenho legalidade Sobre tudo isso E dou A quem quero Olhe para cá Rapidinho Para você entender Tudo direitinho Quando Jesus Chegou na cidade De Gadara Havia um gadareno Lá Lembra disso? Glória Que As autoridades Prendiam Mas os demônios Se manifestavam Quebravam tudo E a população Tinha medo Mas por que Esse demônio Assolava Esta comunidade De judeus? Por quê? Porque Quando Jesus Vai expulsar O demônio E sai a dele O demônio Diz Me permita Repete Que eu vá Para os porcos Judeu Que é judeu Não podia criar porcos Ao criar porcos Pensando em Recurso financeiro Estava dando Legalidade Ao diabo A atuar Ali E não sair De jeito nenhum Aí Jesus Para chegar E acabar Com a legalidade Do diabo Diz Pode entrar Entrou nos porcos O que aconteceu? Se afogaram tudo Fechou A legalidade Quem está entendendo O que está ouvindo Então quando Satanás Chega e diz Eu vim de rodear a terra Eu vim passear por ela Eu vim marcar Eu estava marcando O território Naquilo que é meu Deus disse Não é seu É meu Não é Glória 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 Vou parafrasear o texto Vou expressar Meu pensamento Dentro do texto Não está escrito Digo eu Não a Bíblia Satanás diz Por que não? Porque é por causa de Abraão Que tem muita fé Não Abraão não pode Me impedir Porque Abraão Saiu De Na verdade De O dos caldeus Mas na primeira crise Ele pecou Pecou como? Desceu para o Egito Negou Negou que Sara Era sua esposa Abraão Quis Procurar atalho Para que o senhor Cumprisse a promessa Dormindo com a escrava Então é por causa de Abraão Deus disse Não Ninguém aqui no céu É conhecido por ter fé Ninguém aqui no céu É conhecido por cantar Ninguém aqui no céu É conhecido por pregar Mas tem alguém lá Que nós conhecemos aqui Terra E enquanto esse alguém Se manter como ele está Você não toma posse da terra Eita Ô Glória Quem está entendendo O que está ouvindo aqui Ô Glória Me dê mais um pouquinho Só do retorno aqui Homem de Deus Quem é que está lá? Você veio de onde? Eu vim de rodear a terra E vim passear por ela Pois bem Bota o versículo posterior Deus disse A Satanás Versículo 8 Você viu na terra Você observou Na terra Quem? O meu servo Jó Porque não há Na terra Semelhante A ele E para Deus E para Deus Fechar a brecha Contra Satanás Deus não precisa De uma multidão Deus só precisa De um Deus só precisa De um Deus só procura um Até para Até para reter A sua própria ira Deus só precisa De um Correndo Deixa eu lhe mostrar Ezequiel 22 30 Deus ia permitir A invasão de Babilônia Contra Jerusalém Porque ele estava Irado Mas eu disse Não Mas se eu encontrar Um só Ezequiel 22 30 Se eu procurar Um Se eu achar Um só Que o que? Que estiver na brecha Tapando o muro Eu só preciso Eu não permito A destruição Glória e o nome De Jesus Deus procurava Somente Um Glória e o nome De Jesus Não precisava A multidão Bastava Um Vou repetir Bastava Um Jeremias Capítulo de número 5 Deus disse Jeremias Anda No bairro Da boa viagem Glória E procura Um Glória e o nome De Jesus Jeremias Capítulo 5 Versículo 1 Daí volta Nas ruas De boa viagem Informai-vos E buscais Pela-se a praça E vê se acha Um Eu só preciso De Um Glória e o nome De Jesus Deus disse Abraão Vou destruir Sodoma e Gomorra Porque está Todo mundo Corrompido Abraão disse Não faça Injustiça O Deus dos céus E da terra Matando o ímpio Com o justo Se o senhor Achar Cinquenta Justo O senhor Perdoa O senhor Achar cinquenta Eu perdoo Todo mundo Não tinha cinquenta Abraão disse Se de cinquenta Falta cinco Ou seja Se tiver quarenta e cinco Deus disse Perdoa todo mundo Se tiver trinta Perdoa todo mundo Se tiver vinte Deus Perdoa todo mundo Deus Não se ira Se tiver vinte Perdoa todo mundo Se tiver dez Perdoa todo mundo Não tinha Um Sequer A única família Justa Era oito Composta por oito Elementos A família de Jó De Ló Deus disse Só tem Ló Então eu tiro Ló Porque Ló não é daqui E vou acabar Com todo mundo Porque Deus Só precisa De um Glória Tiago Cinco Dezesseis Escrito está A oração Feita Por quantos? Por um Justo Oita Rapaz Rapaz Que benção Antes da gente falar A oração feita Por um Justo Pode muito Em seus efeitos Quem está entendendo? Aí Satanás chega lá E diz A terra é minha Eu estava rodeando por ela Passeando por ela Eu estava marcando o território Porque eu tomei posse Porque me deram legalidade Deus disse Não tem legalidade Por quê? Meu servo Jó está lá Você viu na terra O meu servo Jó A terra Hoje Está corrompida O tráfico A violência O mal Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Satanás ainda não esminha Só tudo Porque você está aqui Satanás não acabou Com a sua família De vez Por sua causa Oh glória Porque enquanto Você estiver Em um lugar E não der legalidade Ao diabo Ele não Opera Quem está entendendo O que está ouvindo Diga glória Em nome de Jesus Alguém me disse Semana passada Deus bate na porta Mas Satanás Invade Invade Na casa de crente Não invade não Se não der legalidade Não me invade não Vou repetir Se crente não der legalidade Satanás Não me invade não Glória a Deus Quem está entendendo Quem está entendendo O que está ouvindo Aqui Levanta a mão Dá um brado De glória Oremant Oremácia Glória Em nome de Jesus Paulo Escreve a igreja De Éfeso E diz Não dê O que? Lugar Ao diabo Tem uma tradução Que diz Não dê Legalidade Ao diabo Eu posso dar Legalidade Ao diabo Com as minhas Atitudes Com as minhas Palavras Com as más companhias Mas na noite Deste dia Deus está dizendo Quem não der Legalidade Ao diabo Para agir Para operar Eu vou virar O capte Vem Toma Ceia Quem está assimilando O que está ouvindo aqui Glória Em nome de Jesus Agora Dá uma olhada Dá uma olhada Você viu na terra O meu servo Jó Não há homem nenhum Semelhante a ele Ele é Sincero Reto Temente a Deus E que se desvia do mal Eu gosto muito Da exatidão Da Bíblia Sagrada Deus não disse Viste Jó Um homem Impecável Porque não existe Mas Deus disse Você viu Jó Um homem Sincero Uma coisa É ser impecável E outra coisa É ser sincero Impecável Não tem Mas sincero Tem Se fosse você Eu dava Um glória Mais forte O que é ser sincero É quem diz com franqueza O que sente Dentre As variações da palavra Diz com clareza Eu estou sentindo Estou com raiva de você Não estou gostando disso Não gostei Rapaz Você Comprou um carro novo Estou com inveja do senhor Errado? É Mas é verdadeiro É sincero A palavra A palavra Sincero Segundo A etimologia Originou-se Em Roma Aqueles Artesãos Que faziam Imagem De escultura Quando alguma falhava Eles pegavam Massa De cera E colocava Para esconder As imperfeições Então O império romano Determinou Aqui em Roma Só vende Estátua Sem Cera Daí originou-se A expressão Sincero Que significa Sem Cera Glória Eita Ninguém deu glória Agora sei que ninguém Recomprar nada Na mão do pregador Sem Sem Cera E ainda Segundo outros estudiosos Também Quando Antes das olimpíadas Tinha a festa De abertura das olimpíadas Na Grécia E a maioria Iam para essa festa Com máscara E a máscara Era feita De cera Só que quando O sol esquentava A cera começava Se derreter Sujava tudo Determinou Ano que vem Não pode Mais vir Com máscara De cera Tem que vir Sem Cera Glória 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 a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus está nesse lugar Ela Enchor Emaia Glória Alguém não te vê cantando Não te vê pregando Não te vê profetizando Glória em nome de Jesus Mas Deus te vê Sem cera Bendito é o nome de Jesus Amém Aleluia Glória Eu estava Assistindo Alguém jogar bola Sábado passado Não foi o pastor Ricardo não E Do nada um trombou com o outro Mas não teve Um choque físico Mas alguém caiu E segurou o tornozelo Se contorcendo Aí o outro gritou Senhor juiz Isso aí é cera Ou seja Isso aí É fingimento Ele não está sentindo dor nenhuma Ele está se fingindo de doente Para ser visitado Mas se alguém Dez mandamentos Se você for analisar direitinho Os dez mandamentos Davi transgrediu Mas quando Deus foi dar testemunho Davi Eu achei Davi Sim O que é que tem Deus É um homem segundo O meu coração Olha como é isso Se ele cometeu Tanta atrocidade Verdade Cometeu Mas quando o profeta O confrontou E disse Davi Você pegou Davi Davi disse Eu pequei Eu pequei mesmo Eu pequei Oh Deus Tem misericórdia de mim Porque eu pequei contra ti E eu pequei contra o céu Davi não disse A culpa foi de Betseba Como Adão disse A culpa foi de Eva Eva não Davi não disse A culpa é de Satanás Como Eva disse A serpente me enganou Davi disse Quem pegou foi eu Deus Quem pegou foi eu Deus Na mesma hora Deus disse Também transpassado Foi o seu pecado Você está perdoado Você não vai morrer Por quê? Porque Deus se agrada Da sinceridade Do coração Você pode não cantar Você pode não pregar Você pode não profetizar Mas se não a cera Se a sinceridade Ei Você Além de ser conhecido no céu Está fechando Toda a legalidade Contra a ação De Satanás É por isso Ei É por isso Que você sofre Você nem deu glória É por isso Que o levante Chega Do nada Contra você Porque você Luta para ser Sincero E Satanás Não quer que você Seja Sincero E deixa eu lhe dizer Uma coisa aqui Por não querer Que você seja Sincero Ele vai querer Tirar de você Comprar de você A sua Sinceridade Quer ver isso? Glória em nome de Jesus Olha Olha o que ele vai dizer a Deus Ele é o quê Deus? Ele é sincero Ele é sincero? Mas quem não é sincero desse jeito? Glória em nome de Jesus Versículo 9 Olha o que Satanás vai dizer Isso aqui é uma tese de Satanás Então respondeu Satanás ao Senhor E disse Porventura teme Jó a Deus Debalde Ou por mero acaso Ou em vão É claro que ele vai te temer É claro É claro que ele vai ser sincero É claro Por que Satanás? Versículo 10 Porventura Não cercar-se de bens Ele tem tudo Casa boa Carro bom Fazenda Tragado Tem tudo Não falta nada Sabe por quê? Olha para mim Digo eu Não a Bíblia Sabe por que ele é Deus? Por que Satanás? Porque ele tem Ele só é Porque ele tem E eu posso Te provar isso Deus Como Satanás? Tire tudo quanto ele tem Ele só é Porque tem Se perder o que tem Deixa de ser E Isso aqui é segredo Meu e seu Não diga nada para ninguém Só para quem está assistindo pelo Youtube É uma realidade Tem pessoas Segura aí na cadeira aqui Aqui Que só é Porque tem Se perder o que tem Deixa de ser Glória Existe alguma diferença? Existe 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 Qual é a diferença? Quem é Porque tem Se perder o que tem Deixa de ser Agora Quem tem Porque é Pode perder tudo E continua sendo Se fosse você Eu dava um brado de glória Mais forte Quer ver? Olha o versículo de número 11 Eita Estou sentindo Deus na terra Mas estende na tua mão Toca em tudo quanto tem E verás Se não blasfema de ti Na tua face Glória e o nome do Senhor Aí Deus permitiu Deus deu Uma legalidade Foi o Deus que deu ali Na Satanás Trabalhar na vida de Jó Olha o que Deus disse E disse o Senhor a Satanás Tudo quanto ele tem Está na tua mão Somente contra ele Não estenda a mão Pode tocar no que ele tem Mas não toque nele Terra Glória Tire casa Tire carro Tire tudo Agora nele Não toque não Não toque não E você vai ver Você está dizendo a mim Meu Deus do céu Que ele só é Porque tem E eu estou lhe permitindo Eu o Senhor Estou lhe dando a legalidade Aleluia De tirar Tudo dele Para você ver Se ele deixa de ser Glória e o nome de Jesus Eita meu Deus Não diga nada Para ninguém aqui Mas tem crente Vou repetir isso aqui Que só é Porque tem Se perdeu o que tem Deixa de ser Tem gente que só é Amigo da senhora Porque tem Se a senhora tirar o que tem O que deu Vai deixar de ser Vai querer até parar De congregar aqui Sair falando mal Quem quiser sair Que saia Glória e o nome do Senhor Jeová Mas quem tem Porque é Pode tirar tudo Ele continua dizendo Estou aqui minha pastora Do teu lado Não canto mais Não prego mais Não tem mais cargo Mas Levante as duas mãos Por gentileza Quem pode Eu vou lhe dar Trinta segundos Para dar glória Para Jesus Quem pode Eu lhe dei Trinta segundos Para dar glória Para Jesus Glória 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 Derrante o revai Leva a suricandaré E a glória E a glória Bebante o revai Sebre a faia Pode tirar tudo dele Tire Tire tudo E aí Você Já conhece a história E eu vou ter que Resumir Desce Satanás Como um furacão E tirar tudo Tira tudo Jó A Bíblia Murmura Agora ele xinga Agora ele vai abrir mão Da sinceridade dele Olha aí Agora vai Jó estava sentado Mas aí diz a Bíblia Que Jó Se levantou Rasgou as suas vestes Se prostou E adorou Dizendo Tirou dali Nu Sai do ventre Da minha mãe Nu Eu voltarei para lá O Senhor O Senhor me deu O Senhor tomou Bendito seja Para sempre O nome Do Senhor Diga a glória O nome de Jesus Aí O capiroto Do inferno Voltou para o céu Se infiltra novamente Capítulo 2 Versículo 1 Bendito é o nome De Jesus Dá uma olhada A crente Novamente ele vai lá E diz a Bíblia Vindo outro dia Que os filhos de Deus Vieram apresentar-se Perante o Senhor Veio também Satanás Perante o Senhor E o Senhor disse De onde vem Vou de a terra E passear por ela Observartes Meu servo Jó Porque ninguém Há na terra Semelhante a ele Homem sincero Reto Temente a Deus Desviando-se do mal Ou glória E que ainda Ainda o que? Ainda o que? Retém O que é reter? Meu advogado Retém É Segurar Está comigo Jó Satanás Não tirou tudo Jó Não permitiu? Ele continua sendo Você só dá glória Se eu jogar a chave aqui? Eu não trouxe chave não Nem envelope Nem pó de ouro Nem O que eu quero lhe dizer É o seguinte Custe o que custar Não abra mão Da sua sinceridade Oh glória Oh glória Em nome de Jesus Está descendo um negócio Diferente aqui Mas eu vou falar No dia que alguém Ligar para você E dizer Eu estou na prova Você não tem uma visão Uma profecia Uma revelação Para mim não Se você tiver Entregue Se você não tiver Diga eu não tenho Não invente mentira Não Não diga Eu estou vendo Sem estar vendo Não diga Assim diz o Senhor Sem o Senhor Está dizendo Não diga Deus me revelou Sem Deus Está te revelando Não seja falso Principalmente Com as coisas do céu Glória Em nome de Jesus Glória Em nome de Jesus Nem todos os dias O profeta Tem uma profecia Isso não faz com que Ele deixe de ser profeta Deus não quer usar ele Naquele dia Deus quer usar O companheiro dele Glória Então para De evitar mentira Para que ele Ebape Eita meu Deus Bendito é o nome de Jesus Deus está nesse lugar Terra Glória Bendito é o nome de Jesus Vocês sabem que Um dos sinais Que antecedem a volta De Jesus É a falsidade Desenfreada Em nosso meio Mas aqui Na igreja Vida em Cristo Não pode ter isso não Não Pode não Porque hoje tem fogo Do céu Queimando Fazendo derreter A máscara de cera Mas é uma realidade Um dos sinais Da volta De Jesus É a falsidade Desenfreada Em nosso meio Se você observar Diretinho Não vou dar nem referência Se você observar Diretinho A Bíblia fala Falso profeta Falso pastor Falso obreiro Falsos irmãos Aleluia Mas hoje Todas as máscaras Estão sendo queimadas E Deus está dizendo Só não dá legalidade Ao diabo Quem é sincero E quem é sincero Vai chorar Vai sofrer Mas fica tranquilo Meu filho O melhor está por vir Para você Receba essa palavra Glória Tira tudo Quanto ele tem Tirou Satanás Tirei Ele ainda é Ele não tem mais Mas ainda é Aí Satanás Eu vou tentar Outro jeito Deus Eu vou tentar Outro jeito Pele por pele Tudo quanto o homem tem Dará por sua vida Toque nele Deus Só eu vou permitir Toque na saúde dele Agora Não toque Onde? No coração dele Eu estou lá Glória Você não Você não deu glória 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 Satanás O toca com a chaga Maligna Ferida aberta Maligna E aí Jó Continua Sincero Aí Satanás Diz Não Eu tenho que arrancar A sinceridade dele Eu vou fazer uma proposta Para ele Isso aqui é revelação Está descendo Vou fazer uma proposta Para ele Que proposta? Eu troco com você A ausência De sofrimento Por tua sinceridade Como assim? Você deixa de ser sincero E para de sofrer Você quer? Ou vai continuar Sendo sincero Para continuar Sofrendo? Glória Quer ver? Quer ver? Capítulo 2 Versículo 9 Coloca aí Vaso de Deus Quem se aproxima dele? Quem era sua disjuntora? Quem deveria lhe dar a mão? Quem deveria pegar uma banda E abanar E ajudar com um caco de telha? Mas a esposa Chega assim A sua mulher lhe disse Ainda retém? Ainda segura? O que? Você só está sofrendo assim Porque você é sincero Ô Jó Ô Jó Dez Dez Jó Não foi um Foram dez caixões Saíram da nossa casa Jó Você não tem mais gado nenhum Ovelha nenhuma Camelo nenhum Olha para o teu estado Jó Tudo isso É porque você é sincero Você ainda vai segurar A sua sinceridade Abre mão da sua sinceridade Amaldiçoa Deus E morre Morrer ali Era parar de sofrer Se você morreu Você ia parar de sofrer Então abre a mão Da sua sinceridade Quem está entendendo O que está ouvindo aqui? Quem está ouvindo? Mas eu vim aqui Lhe dizer Sofra Chore Vai gemendo Mas continue sincera Ô glória Quem está entendendo O que está ouvindo aqui? Glória Aí Jó responde Versículo dez Mas ele disse Como fala Qualquer doida Assim fala tu Receberemos o bem de Deus E não receberíamos o mal Em tudo isso Se eu fosse você Eu lia e dava um glória Em tudo isso Não pecou Jó E não atribuiu A Deus Falta Alguma Então Satanás Está derrotado Porque eu cheguei Em um lugar Em que o povo Não dá legalidade a ele Enfraquece 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 Cai Cai Peca Peca Mas de Deus Eu pequei Deus eu errei Deus eu caí Deus disse Eu te levanto Eu te renovo Eu te restauro Eita Calabasubriáia Chacoalha Chacoalha a mão direita Dá um brado de glória Bem forte Meu Deus Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar Não vou estar falando Uma coisa aqui Mas eu estou com medo Mas se meu advogado Você fala Eu falo Não diga ninguém Mas sabe Uma das maiores Expressões De falsidade No mundo Hoje é Tamo junto Vá nessa não É laço Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Até porque Deus não quer Que estejamos Tão somente Juntos Deus quer Que estejamos Unidos Estar juntos É uma coisa E estar unidos É outra coisa Podemos estar juntos No santuário Mas não está unido Podemos estar juntos Numa mesa Mas não está unido Eita Jesus está nesse lugar Irmão Jesus não quer Que sejamos Semelhante A um saco De batata Aleluia Batata Batatinha Glória o nome De Jesus Um saco De batata Está todo mundo Junto Mas rasgue o saco Glória o nome Do Senhor As batatas Se espalha toda Porque estavam juntas Mas não estavam unidas Mas quer ver Pegue a batata Descarga Cozinha Faça um purê Glória o nome Do Senhor Já vá Jogue fora Bota para lá Continua unido Assim é a igreja Deixa de falsidade Se você não ama Não ama Terra Terra Dúria Lerai Ancho Que fácil Rapaz Está ruim Isso aí Está ruim Eu pensei que isso aí Joga a chave Mas essa é a chave A chave Deus Te abençoe Deus Te ajude E Deus Te guarde Para quem Deus Vai virar O cativeiro Para quem não dá Legalidade Ao Diabo E quem é que não dá Legalidade ao diabo É quem é Sincero Não gosta de você Acabou Mas pastor A Bíblia Manda amar Manda Não consegue amar Vai mentir Vou orar Jejuar Para Deus colocar Amor Mas enquanto Deus Não colocar Eu não vou estar dizendo Ao pastor Sidral Pastor Sidral Eu te amo Faça isso não Faça isso não Já falei aqui uma vez Pastora Eu vou falar de novo Talvez uns dois anos Eu falei Vou falar de novo Olhando nos olhos Da senhora Glória e nome De Jesus Cuidado Com os jibionitas Quem são jibionitas Pastor Josué estava Para conquistar A cidade de Jibião O jibionista Ficou sabendo E dois deles Pegou sapato velho Roupa velha Pão velho Colocou Numa sacola velha E veio até Josué E disse Josué Faz aliança Conosco Josué disse Vocês são de onde? Nós somos Numa cidade Muito distante Olha Pegamos esse pão Fresco na padaria Já está aqui Todo bolorento Sapato Com prano novo Já está aqui O solado Todo estragado Olha para a nossa roupa Como está surrada De tão longe Que viemos Josué Namorou E fez aliança Com eles No dia seguinte Ficou sabendo Que ele era Um jibião E como fez um juramento Não podia matá-los Teve terra Que conviver Com o inimigo Mas hoje Deus está dizendo Abro eu os teus olhos E mostrarei Quem de fato é E quem de fato não é Aleluia Deus abençoe Amém Para quem Deus Vai virar o cativeiro Para quem não dá Legalidade ao diabo Quem é que não dá Legalidade ao diabo Quem é Sincero Quem é que não dá Legalidade ao dinheiro Ao diabo Letra Letra B Olha para cá Que custe o que custar Não desiste De esperar Eita glória Vou repetir Custe o que custar Não desiste De esperar Glória em nome de Jesus Eu não sei Qual relógio que parou Ou que adiantou No meu está 8h32 Está errado, não é? Não Aqui, Ju Aqui Chama a sua esposa Que hora é essa aqui? Está certo ali, pastora? É o meu que está errado, é? E eu estou aqui no meu Mas hoje eu vou fazer o seguinte Vou limitar o horário aqui Para o apóstolo lá Onde eu fui pregar Eu disse Pastor, eu vou pregar até que hora? Ele disse Sabe para quando você ver os crentes Levantar e ir embora Aí você para Ei Deus vai virar o cativeiro Para quem não desiste De esperar Coloca aí Homem de Deus Mulher de Deus Para esse povo ver Jó Capítulo 13 Versículo de número 15 Porque na tradução da Bíblia Que eu uso Está escrito assim Ainda Ainda Que Deus Me mate Nele Eu Esperarei Deus pode me matar Mas eu espero Eu espero Eu espero Ter glória Diga aleluia Porque Jesus está nesse lugar Ei Recebe essa palavra Não te precipite Não vá Não volte Espere A tua bênção vai chegar A tua vitória vai chegar A porta vai abrir No tempo de Deus Quem pode dar glória Quem pode aplaudir Oh Revante Oh Revai Assúria Glória Glória O nome De Jesus Glória O nome De Jesus Se precipite Não Aguarde Nem sempre Quem sai Na frente Chega Primeiro Diz a Bíblia Não é Dos ligeiros A carreira O salmista Disse Eu Esperei Com paciência No Senhor Então o Senhor Se inclinou Para mim E ouviu O meu Clamor Quem se precipita Hoje Chora amanhã Quem espera Hoje Canta amanhã Recebe igreja Porque o choro Pode durar Uma noite Mas a alegria Vem 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 Ao amanhecer Oh Glória É difícil esperar? É Mas hoje Acabou ali Hoje Deus vai enviar um renovo Agora Só para você continuar esperando Quem crê nisso Quem crê nisso Pegue na mão De quem está mais perto De você Aperte E diga Vale a pena esperar Não solte a mão dele não Se ele não deu glória Você fala de novo E se ele não der glória de novo Você aperta a mão Até estralar os dedos Orrente Oh maia Oh minibre A fássia Não solte a mão dele não Segure Quem crê que Deus vai enviar Quem crê que Deus vai enviar Uma unção de renovo Para que pastor? Só para você continuar Esperando Em Deus Glória o nome de Jesus Glória o nome de Jesus Glória Deixa eu tentar citar Isaías capítulo 40 Versículo de número 28 Deus vai mandar Glória o nome de Jesus Isaías capítulo 40 Versículo de número 28 Na tradução da Bíblia que eu uso Está escrito assim Não solte a mão dele não Não solte não Pegue na mão dele Glória o nome de Jesus Não sabes Não ouvisteis que o eterno Deus o Senhor O Criador dos confins da terra Não se cansa Nem se fadiga E não há esquadriação no seu entendimento Porque ele dá força Para quem está cansado E multiplica as forças daquele que não tem Nenhum vigor Prossegue vaso Prossegue vaso Me acompanha vaso Glória o nome do Senhor Jeová Aleluia Versículo 30 Olha o que ele diz Os jovens se cansarão E se fadigarão Os mansebos certamente Cairão Agora mostra para essa igreja Versículo 31 Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fadigarão Igreja Batista Vida em Cristo Receba 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 Renovo Espera 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 Tua história Tua história vai mudar Me pergunta Por quê? Porque Eu encerro Mas recitando Porque Deus Vai Virar Teu cativeiro Glória a Deus Vou repetir Deus Vai Virar Teu cativeiro Tão somente Não dê legalidade Ao inimigo Sendo sincero Espere Em Deus Não perca Olha pra cá Seria parte Mas Vou só citar Não perca A sua esperança De vitória No capítulo 19 Ele disse Eu sei Que o meu Redentor Vive E que por fim Ele vai se levantar Na terra E ainda que Consumida A minha pele Ainda na minha carne Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Deus Deus vai se levantar Porque Ele está vivo E Ele vai descer Deus vai virar Seu cativeiro Eu estou sentindo O agir de Deus Já aqui Eu estou sentindo O movimento Do céu Na terra Veio um redemoinho Um vento Soprando em círculo Que calava E do meio Deste redemoinho Deus começou A falar com Jor Satanás foi derrotado Jó disse Deus Eu sei Deus Eu sei Que o Senhor Tudo pode Tu pode abater Tu pode exaltar Tu pode ferir Tu pode curar Tu pode fechar Tu pode abrir Tu pode levar Tu pode trazer Eu sei Aquilo que o Senhor Quiser Tu pode fazer E sabe o que eu sei Mas também Deus Eu sei que Nenhum Terra Dos teus Pensamentos Tem traduções Que diz Nenhum dos teus Propósitos Poderão Ser impedido Eu estou Eu estou nessa situação Aqui Jeová Mas eu sei Que é um propósito Teu nisso Ah Quem está entendendo E recebendo Levante a mão E dá um brado De glória Eu estou assim Hoje Deus Eu estou assim Deus Na lástima Na miséria Não tenho nada Não tenho dinheiro Não tenho amigo Não tenho saúde Não tenho nada Mas eu sei Que é um propósito Teu Na minha vida E ninguém Não tem macumba Não tem inferno Não tem homem Não tem nada Que eu possa E pedir O teu propósito Quem pode dar glória Quem pode dizer Ela é lava Sorabacandereia E deixa eu dizer uma coisa Deus Deixa eu te falar uma coisa O que é Eu te conhecia É bom demais Para a igreja Que tem bíblia Eu vou repetir Eu te conhecia Mas agora Deus Agora eu estou te vendo Por isso Eu me abomino E me arrependo No pó E na cinza Deus aguentar isso Deus aguentar não Você não Eu só recebo de vocês Se Jó apresentar Ô glória Vocês falaram mal dele Vocês quiseram Dizer o porquê Do sofrimento dele Sem você não dizer nada O sofrimento dele Não foi Não foi por causa De nada na terra Foi por causa De alguma coisa Aqui no céu E aí Jó Ore por ele Aí que é mais difícil Aí que é Aí Aí que é Porque a gente Só quer sabor de mel Para a gente E gostar mais Para eles Quem Vigiar Você fica com raiva De quem Olhe para mim Olhe para mim Se eu sou Se eu sou um levita Aqui na casa do senhor Se eu gaguejar Cantando aqui Quem é que depois do culto Vai tecer algum comentário Para eu ter gaguejado Repete Se eu pregar aqui E pregar besteira Quem é que vai falar Da besteira que eu falei Não rapaz Você quer o que? Ficar com raiva Os irmãos? Fique não Sabe por que você é levita? Sabe por que você é pregador? Não é por que você é melhor Do que ninguém Eita Posso falar? Sabe por que você é pastor? Porque você não é melhor Do que ninguém Você só é cantor Peraí varão Daqui a pouco você bate Essa palma Peraí Você Peraí Peraí Você só é cantor Você só é pregador Você só é pastor Por causa dos irmãos Se você é alguma coisa aqui Você deve isso aos irmãos Porque você não prega para você Você não canta para você Você ora para os irmãos Então Satanás Quer fazer você Ficar com raiva dos irmãos Aí Deus disse Com raiva dos irmãos Não dá certo não Eu não te uso De jeito nenhum Ore por ele Ah Como é que vai orar por ele Se estiver com raiva dele Eita mistura Deus te abençoe irmão Deus te ajude E Deus te guarde E aí Oh glória Mostra aí O ponto de partida Que eu usei 42 10 E Deus Virou Hã? Ah Vá mais Hein? Repete E o Senhor Acrescentou A outro Em dobro Isso é forte Eu já falei Aqui Vou falar de novo Restauração De Deus Deus virar o cativeiro É o mesmo que Deus Restaurar E a palavra Restaurar Significa Fazer voltar Ao estado Original Caiu a ficha Já não foi? Só que quando a restauração Vem De Deus Deus não faz voltar Ao estado Original Fica Fica melhor Do que ela Eita 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 O relógio correu ali Glória Foi o esposo de Ju Glória o nome de Jesus Olhe para cá Olhe para mim Olhe para mim Chamaram ele para a festa de casamento E Disseram Acabou o vinho Ele disse Tem pobre irmão Não enche a estalha Leva o mestre Sala O mestre Sala experimentou Chamou o nome Você é inteligente Porque todo casamento que eu vou Se oferece primeiro O vinho melhor E quando alguém está embriagado Oferece o inferior Mas tu Guardou o melhor para depois Oh glória Foi Jesus quem restaurou Você não deu um glória forte Você não deu aleluia forte Então eu vou te dar mais Bíblia Para você dar um glória mais forte Você quer? Então recebe A glória Da segunda casa Vai ser maior 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 Receba Receba Vai cantar melhor Vai pregar melhor Vai ser tudo melhor Porque a restauração Vem de Deus Deus te abençoe Deus te ajude E Deus te guarde Pastor Anéia Pastor Ricardo Eu passei dez minutos Perdoe-me Aleluia Capítulo 42 Versículo 12 Vai dizer que Abençoou O último estágio de Jó O Senhor Maior do que o primeiro Não Você não entendeu Não, você não entendeu A palavra está dizendo Que o último estágio de Jó Foi maior Maior Melhor Superabundou Além da sua expectativa Além do que você imaginava Além do que você pensava O Senhor O Senhor Fez Mais 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 Além Daquilo Que você imaginou Assim fez o Senhor E cadê você que está aqui essa noite E ouviu Essa palavra poderosa E talvez você ficou preso A um cativeiro Durante um certo período Da sua vida E você entrou aqui essa noite E ouviu essa palavra Poderosa Através do Pastor Rosal E você Quer voltar Para os caminhos do Senhor Talvez você está aqui E por algum motivo Você não foi sincero Por algum motivo Você falhou Durante essa caminhada E nessa noite Ao ouvir essa palavra Você quer Se reconciliar Com o Senhor Ou talvez você está aqui E nunca aceitou Jesus Como seu único Suficiente Salvador E você quer Aceitar esse Senhor Nessa noite Se tem alguém aqui Nesses dois estados Levante sua mão Que nós queremos Orar por você Tem alguém aqui Que quer aceitar Jesus Ou alguém que quer Reconciliar com o Senhor Não? Então vamos Dizimar e ofertar Na casa do Senhor Nessa hora Jó com o pôde ainda Dizimar e ofertar Se não tem motivos Para cantar Abençoa esse Deus E morre Mas não adoro O que Ele faz Nem pelos bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Dito seja O nome do Senhor A Ele é a honra A Ele é a glória A Ele é a honra E o louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é a honra 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 E o louvor Senhor amado Obrigado Senhor Por cada dízimo E oferta Que foi depositado Nesta noite Meu Deus Que o Senhor Possa abençoar Cada vez mais Aqueles que estão Trazendo fidelidade Ao Senhor Que o Senhor Meu Deus Possa trazer Sempre a semente Sempre a provisão Na vida dos Teus filhos Meu Deus Que haja Prosperidade Que haja Fartura Que haja Meu Deus O sobejado Senhor Nas finanças Do Teu povo Na vida Do Teu povo E que o Senhor Meu Deus Traga Sabedoria E servimento Para aqueles Que vão administrar Tudo o que foi Depositado Nesta noite Em nome de Jesus Amém Queridos Vamos orar Senhor Senhor Amado Deus Querido Meu Deus Aqui estão Depositados Nesta noite Neste altar Fotografias Peças de roupas Contratos de trabalho Carteira de identidade Meu Senhor Causas na justiça O Senhor Meu Deus É poderoso Para meu Pai Reverter todo o quadro Estão aqui Fotografias De homens Mulheres Crianças Famílias Meu Senhor Que estão pedindo Um socorro Pedindo um auxílio Toma meu Pai Esse homem Essa mulher Esse filho Esse pai Esse irmão Que está aqui Meu Pai Nesta noite Clamando por alguém Clamando por um ente querido Meu Senhor Toma essas peças de roupa Na sua mão Coloca meu Pai Agora em Tuas mãos Cada peça de roupa Dessa Que quando cada um Meu Pai Que for vestir Que for usar Meu Senhor Que receba de Ti Meu Deus A unção A proteção Um cuidado E venha meu Pai Assim numa ação Profética Estar aqui Nesta casa Neste lugar Louvando ao Senhor Adorando ao Senhor Meu Deus Toma as famílias Nas Suas mãos Meu Deus A nossa família A nossa casa Está guardada Debaixo das Tuas asas O Senhor É o nosso provedor O Senhor É aquele que nos guarda O Senhor É aquele que sustenta A nossa família O Senhor Meu Deus É aquele que provém Todas as coisas Se alguém está aqui Nessa noite Meu Senhor Precisando de uma provisão De um auxílio De um socorro urgente O Senhor Meu Pai É aquele Quem vinha Meu Pai De onde menos espera O Senhor É aquele Meu Pai Que faz o sobrenatural Acontecer Meu Senhor Se tem alguém aqui Que está enfermo Alguém que está Meu Pai Acometido De alguma Enfermidade Seja ela Seja ela qual for O Senhor O Senhor É a cura O Senhor É o médico Dos médicos O autor Da medicina Por isso Meu Pai Que haja cura Meu Pai Em cima De todos aqueles Que estão enfermos Meu Senhor Nós repreendemos Esse principado Essa potestade Maligna Meu Pai Do inferno Que está Meu Deus Tocando nas crianças Que está enfermando As nossas crianças Meu Senhor Toma Meu Senhor Cada criança Nas suas mãos Visita agora Meu Senhor Leito de hospital Visita Meu Senhor UTI CTI Visita Meu Pai Agora Onde há Alguém enfermo Alguém que está Sendo desenganado Meu Senhor Pela medicina Alguém que recebeu Meu Pai Uma sentença De enfermidade E entrou em desespero Meu Deus Toca agora Meu Senhor E traz a cura Traz o milagre Liberta Meu Pai Aqueles que estão Nos vícios Liberta Aqueles que estão Meu Pai Presos Em drogas Em pornografia Em alcoolismo Em mentira Em doenças Meu Pai Da mente Meu Pai Pessoas que estão Depressivas Trancadas Meu Senhor Em quartos escuros Meu Deus Pessoas que estão Viciadas em jogos Meu Senhor Vai desfazendo Quebrando Meu Pai O jugo de Satanás O jugo do inimigo Sobre as nossas famílias E nós declaramos Meu Pai Que nós e a nossa casa Serviremos ao Senhor Nós e a nossa casa Estamos guardados Meu Pai Pelo Senhor Em nome De Jesus Amém Eu queria chamar Aqui agora Nossa irmã Tatiane Leite da Hora Para ser aclamada Nossa irmã Tatiane Leite da Hora Venha Minha irmã E eu queria chamar Também logo Nossa irmã Edila Que aniversariou Ontem Vem cá Nós vamos orar Por você também Primeiro vamos fazer Essa aclamação Igreja Tatiane Leite da Hora Está aqui Essa noite Para ser aclamada Como membro Da IBVC Alguém aqui Tem algo contra ela E o que é que nós vamos dizer Para ela agora Tatiane Essa é a sua Nova família Seja bem vinda Como membro Desta casa Essa é a sua casa Senhor Abençoa a Tatiane Cobre ela Com teu sangue Nós temos prazer E alegria Meu pai Em tê-la conosco Que ela cresça Que ela frutifique Que ela produza Tudo aquilo Que o Senhor Estabeleceu Para ela Neste lugar Que nós Senhor Possamos Contribuir Para o crescimento Para o avanço E que ela possa Meu Senhor Cada dia Desfrutar Do melhor do Senhor Preparado Neste lugar Neste tempo Para a vida dela Em nome de Jesus Amém Eita glória Estenda suas mãos Para cá Senhor Aqui está a tua filha Que completou Mais humano Meu pai de vida Meu Deus Louvamos ao Senhor Pela vida da irmã Edila Que o Senhor Meu pai Possa continuar Conduzindo Todas as coisas Na vida dela Que ela continue Meu pai Com essa alegria Com essa sinceridade Com esse entusiasmo Esse desejo De conhecer Mais o Senhor E que o Senhor Meu pai Contemple a cada dia Esse desejo Do coração dela Que o Senhor Meu pai Possa realizar Neste tempo Tudo aquilo Que está preparado No seu coração Para a vida dela Que ela possa Desfrutar Desse manancial Real de vida Que é o Senhor Que é o Senhor A cada dia Em nome de Jesus E aquilo E aquilo que está No seu coração Meu Deus Como um presente Como realização Para a vida Da Edila Chegue Até as mãos dela Em nome de Jesus E a igreja Que o amor de Deus As graças As graças E as doces Consolações Do Santo Espírito De Deus Sejam individualmente Espalhados com Israel De Deus Por toda a face Da terra Hoje e agora E para todos Sempre Aqueles que creem Diz Vão em paz Que o Senhor Os abençoe Não esquece De passar lá no fundo Ó